Solta a batida em ninguém que é um varejo É Missy Miris, tá? Só coisinha amarra pra frente Satanita safade É o dom, porra Ai, 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 Daniel Areia Eu tô viciado na pepeca dela Eu durmo pensando nela Nela eu durmo pensando Me amarra de bandido Não tá mais funcionando Eu quero mandar mensagem Mas eu tô me segurando Passo 24 horas pensando nela Meu irmão, essa bicha fez o que contigo, boy? É que eu sento gostosinho Faço com carinho Olhando no olho Chamando de meu pretinho É que eu sento gostosinho Faço com carinho Olhando no olho Chamando de meu pretinho Vai só com gostoso na chota Pirocada de bandido Só com gostoso na chota Pirocada de bandido Marginal, cara fechado Marrentão, fode comigo Tá miséria Marrentão, fode comigo Marrentão, fode comigo Marrentão, fode comigo Marrentão, fode, 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 fode comigo Princesinha que dá o nome Rebole, cê tá gostoso na tua treta Vira bruxa em cima do calibre Ladies e gentlemen Diretamente da vila N, 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 NK no 20 DJ Alisson, o moral do coque Eu tô viciado na pepeca dela Eu durmo pensando nela Nela eu durmo pensando Me amarra de bandido Não tá mais funcionando Eu quero mandar mensagem Mas eu tô me segurando Passo 24 horas pensando nela Meu irmão, essa bicha fez o que contigo, boy? É que eu sento gostosinho Faço com carinho Olhando no olho Chamando de meu pretinho É que eu sento gostosinho Faço com carinho Olhando no olho Chamando de meu pretinho Vai só com gostoso na chota Pirocada de bandido Só com gostoso na chota Pirocada de bandido Marginal, cara fechado Marrentão, fode comigo Tá miséria Marrentão, fode comigo Marrentão, fode comigo Marrentão, fode comigo Marrentão, fode, 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 fode comigo Princesinha que dá o nome Rebole, cê tá gostoso na tua treta Vira bruxa em cima do calibre Ladies e gentlemen Diretamente da vila N, 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 NK no 20 Ai Rebole, cê tá gostoso na sua Vida, cê tá gostoso na sua Vida, cê tá gostoso na minha